A situação dos blocos de rua de São Paulo ainda é incerta, mas as escolas de samba vão desfilar no feriado de Tiradentes. Pra quem já quiser festa, dá tempo de assistir aos ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial no Sambódromo. Olha aí, você tá vendo imagens ao vivo do Sambódromo do AIMB com o ensaio da Águia de Ouro que tá rolando agora. Antes teve a Barroca Zona Sul, hoje ainda ensaiam a Império de Casa Verde, a Mancha Verde e a Tom Maior. Amanhã começa às seis da tarde com a Colorado do Brás, depois tem a Dragões da Real, acadêmicos do Tatuapé e a noite termina com a Mocidade Alegre. Esse é o último fim de semana de ensaios técnicos e a entrada é de graça.